Estão roubando na zona 5, estão roubando residência de festa de aniversário em Marialva E não é só isso não, estão roubando o cemitério também É mole ou vocês querem mais? Os ladrões não tem medo de chegar meia noite no cemitério não Tem gente que meia noite não passa perto do cemitério de jeito nenhum Estão indo para roubar o que no cemitério, Salsicha? Aquelas placas de bronze, com certeza é roubando para vender Quem será os receptadores desses material, hein? A Paolo esteve em Vailândia porque o povo denunciou e a nossa equipe foi para a região Coloca a reportagem direto do cemitério de Vailândia Nas lápides ficaram apenas as marcas dos letreiros e crucifixos No final de semana, o cemitério municipal do pequeno distrito de Vailândia foi saqueado Foram os próprios moradores quem vieram visitar o local E perceberam o sumiço das inscrições dos túmulos de entes queridos O seu vitalino, que é chefe do cemitério há 30 anos, conta que até vasos de cobre foram arrancados Inclusive no túmulo da minha mãe foram roubados o coração de bronze, o crucifixos, a foto Meu pai também foi mexido lá e vários lugares foram roubados Na contagem dos túmulos afetados, foram identificados 84 deles como alvo desse furto ocorrido durante o final de semana Os prejuízos variam bastante, de lápide para lápide E os moradores do distrito de Vailândia não fazem ideia de quem poderia ter sido o autor desse furto Foi bastante coisa levada Só que olha, não é difícil da gente entender como que um furto desse tamanho aconteceu por aqui É que basta dar uma olhadinha no que tem em volta do cemitério municipal Para perceber que ele fica em meio a diversas propriedades rurais Inclusive até o distrito de Vailândia fica bem lá para trás Sem iluminação aqui durante a noite, tem tempo de sobra para conseguir mexer nessas lápides No distrito não existem nem postos policiais e nem postos de guarda municipal Em meio aos furtos, alguns letreiros ficaram pela metade ou retorcidos Fotos foram deixadas para trás sem a moldura de cobre Os túmulos dos próprios pais do seu vitalino também foram saqueados Sem medida alguma de segurança, os moradores temem que mais produtos metálicos acabem sumindo daqui A gente fica sentindo, eu mesmo fico inclusive até com vergonha Porque a gente trabalha aqui há muito tempo, ajuda a cuidar e o sentimento é grande Sempre ajudei a cuidar e chega e vê tudo bonitinho, caprichadinho do jeito que a gente fez Agora cheguei aqui até tudo desse jeito